muito bem vindos a mais um vídeo agora vou mostrar as maquiagens da Avon da campanha 20 começando aqui com a parte de rosto que tem 44 resultados E aí 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 Vamos aqui para a parte de lábios, que tem 37 resultados. E aí E aí Os olhos tem 46 resultados. E aí E aí E aí E aí Muito obrigado por assistir. Se você quiser deixar o meu like, eu agradeço muito, tá bom? Aguardo vocês nos outros vídeos dessa campanha. Até lá.